Olá, amigo internauta! Hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto. Tadalafila, ou Viagra, para tratamento de ejaculação precoce. Bom, antes de mais nada, devo lembrar o seguinte. Qual é o tratamento clássico para ejaculação precoce? São os medicamentos da classe antidepressivos e psicoterapia, um tratamento de acompanhamento. Basicamente, são esses os dois tratamentos que se oferecem, que são feitos para os pacientes com ejaculação precoce. Mas vamos lá. Mas os pacientes... Eu tenho visto os pacientes tomando Viagra, Cialis, Tadalafila, Sildenafila, justamente para tratar a ejaculação precoce. E existe uma certa lógica nesse tratamento. Por quê? Porque ao tomar esse tipo de medicamento, que são estimulantes sexuais, faz com que entre uma ejaculação, entre a primeira ejaculação e a segunda ejaculação, esse período entre a primeira e a segunda ejaculação, que é o tempo de latência, fique menor. Então, a pessoa goza rápido a primeira vez e a segunda vez também vai vir logo depois. Então, a pessoa faz um tratamento usando esse tipo de remédio para melhorar a sua ereção no período de latência. Só que não é o tratamento adotado pela medicina tradicional. Você pode ter problemas de disfunção erétil e que você associa junto com problemas de ejaculação precoce. Mas se você tem ejaculação precoce pura, sem problema de ereção, não está indicado o uso dos estimulantes sexuais. E sim, os antidepressivos, né? E aí, o carro-chefe, paroxetina. Tem a dapoxetina, sertralina, fluoxetina, excitalopra, entre outros. Mas o principal mesmo é a paroxetina. E, na ejaculação precoce pura, sem associação de estimulantes sexuais, já é suficiente para frear a ejaculação, já na primeira vez, sem pensar na segunda. Lembrando que é uma ejaculação dentro de cada 24 horas. Esse que é o padrão considerado normal. Se você tem duas, três, quatro ejaculações, ótimo! Não tem problema nenhum. Mas o médico pensa sempre o quê? Na uma ejaculação, no tempo certo, com uma ereção mantida por todo o período. E aí, depois, você tem o quê? Do orgasmo à flacidez, que aí vai começar o período de latência. É isso que tenta se reproduzir com o tratamento com o antidepressivo. Antidepressivo, literalmente, freando, segurando a ejaculação precoce. De uma forma para todos entenderem. Tem gente que fala que tem dificuldade até de conseguir gozar com o uso desses tipos de medicamento. Enfim, não está indicado, mas muitos usam. Não está indicado o uso de estimulantes sexuais para o tratamento da ejaculação precoce.